Você falou, cadê a tiara? Eu pensei que já tinham levado a tiara, porque ficaram de olho na tua tiara, eles estão loucos aqui nos bastidores. Mas você tem alguma dica mais prática, super fácil, pra o pessoal de casa? A de ontem foi magnífica, você lembra, olha. Se quiser mais informações, vai lá no teu canal, qual é o... Madalena Leite, no YouTube, e aí você vai aprender todos esses modelos de tiara por lá. Qual é a segunda dica? Fala pra nós, Madalena. É tiara também? É tiara também. A primeira dica, a gente utilizou chita, né, pra um reaproveitamento. Aí pra quem tá com dinheirinho a mais, ah, quero gastar, quero utilizar plumas e penas, então tá aqui uma dica. Eu trouxe algumas peninhas coloridas, e aqui eu cortei dois pequenos, quase círculos, ovais aqui, pra colar esses peninhas. Então eu vou pegar um, eu vou passar... Que material é esse? Esse aqui é feltro. Bem baratinho o feltro. Bem baratinho. Pode ser tecido também. Gente, fala sério, eu acho que... Hoje eu tô meio filosófico nesse carnaval, é porque eu acho que eu dancei muito de ontem pra cá. Mas sério, você pode fazer mais com menos. E o feltro também é bem baratinho, né? E dica barata é boa pra quem quer comercializar, né? Porque você gasta pouco, faz rápido e lucra bastante. Então eu vou pegar um dos círculos e vou passar aqui um pouquinho de cola e vou posicionando as minhas peninhas. Então aqui posicionei a amarela, vou posicionar todas. Aqui a posição fica a seu critério, você escolhe as cores, a posição, vou só posicionar aqui. É só aplicar cola quente. Só cola quente. Dê cuidado, porque as colas quentes de ultimamente, elas colam de verdade o dedo, viu? Machuca bem. Então, se tiver criança que for fazer, pede ajuda aos pais, certo? Por favor. Então tá aqui, vou colar só aqui a última. Tá aqui. Então aqui em cima, pra ficar mais bonitinho, eu vou usar aqui, ó, esse festãozinho que é bem baratinho em casa de festa. Então a gente vem... Do Natal, ela aproveitou do São João ontem. A gente aproveita tudo, meu bem, não pode perder nada. Então eu venho aqui, passei um pouquinho de cola aqui fazendo um círculo e vou colar aqui no meio. Então eu venho, corto o excesso, passar aqui um pouquinho de cola pra prender essa pontinha. Perfeito. E eu vou utilizar esse petzinho de abacaxi. E você pode utilizar qualquer coisa que você tem em casa, até uma dessas florzinhas de chita serve pra dar o acabamento. Uma flor artificial, qualquer coisa serve. Perfeito. Aqui, ó. Dona de casa, tem aquele arranjo, lá em casa mesmo tem, lá em Campina, viu? Aquela flor de plástico na mesa, que já tá perdendo até a tonalidade, minha filha. Dá pra utilizar, não dá, não? Dá pra utilizar. Então aqui eu passei cola quente atrás do meu adereço, vou posicionar aqui em cima. Eu trouxe o abacaxizinho pra combinar, né? Já que a minha tiarinha era amarela, vai ficar assim. Esse adereço você pode colocar aí um broche naqueles pentes de cabelo que a vovó usava antigamente. Mas eu trouxe mais uma tiarinha aqui e vou prender nela. Então eu vou passar cola aqui. Vou escolher a posição aqui da minha tiara onde eu quero. Vou colar, colo com calma. Olha que lindo. Gente, eu vou pedir que a Yara, Yara, eu não resisti. Você é a nossa globeleza daqui. Coloca, fala sério. Olha, olha isso. Foi você que fez esse arranjo aqui na cabeça? Foi sim. Todo passo a passo tem lá no YouTube. Vou colocar ele aqui também. Eu amo a Yara. Olha o close. Eu tô no meio. Como é que eu saio do meio? Escuta, eu amo a Yara porque ela topa tudo. Ela é uma profissional exímia, de mão cheia, mas ela não perde o bom humor e o estilo. Obrigado, viu, Yara? Agora você finalizou de que forma? Mostra pra nós. A gente vai finalizar. Então eu colei aqui o meu feltro na minha tiara, certo? Vai ficar assim. E pra dar acabamento aqui, eu venho com o outro circulozinho que eu fiz, passo cola e posiciono ele aqui atrás. Porque aí vai me dar mais firmeza e vai me dar acabamento. Então ninguém vai ver cola. Vai ficar tudo bem perfeitinho. Aqui o acabamento perfeito. E aqui a tiara com plumas e penas pra vocês arrasarem. Menina, não durou 5 minutos. Não durou 5 minutos, tá vendo? E gastou pouco e dá pra você vender bem, viu? Se eu for vender uma dessa aqui, nós fizemos ontem essa daqui. Quanto é que você pode começar? Quanto gastou? Você tem uma média de quanto gastou e quanto pode comercializar? Porque nessas penas, elas me custaram 7 reais, certo? Esse aplique me custou 2, a tiara custou 1 real, então a gente gastou 10 reais, certo? A gente gastou uma média de 10 reais, tem o festãozinho, tem o bastãozinho de cola quente. E aí a gente pode comercializar 25, 30 reais. 25, 30 reais. Isso depende do seu trabalho. Quanto mais aplicações você coloca, mais custo vai ter. Então mais caro você pode comercializar. Como essa que teve um gasto maior. Mais elaborado. Isso, mais elaborado. Teve pedrarias, teve penas, então você vende por um preço maior. Maior, nossa. Não tem desculpa pra você que tá aí desempregado e que quer correr atrás do seu negócio. Você pode começar aí um novo negócio, uma tendência. Não tem ideia que não falta. Quem quiser te procurar, nas redes sociais, qual é o teu Instagram? Fala aí pro pessoal de casa. Nas redes sociais, no meu Instagram é você só digitar Madalena Leite, YT no final, que você vai me encontrar. E no YouTube é Madalena Leite. É facinho. Eu já sigo demais. Enfim. Já somos best já nas redes sociais. É verdade. Gente, não tem nada melhor do que você ter uma boa dica como essa que a Madalena trouxe pra nós, né? Mas eu tenho também uma super dica, que é a Paulista. A Paulista você já conhece, né? Qualidade de ensino e todos os cursos técnicos reconhecidos pelo MEC. Além disso, oferece laboratórios equipados, os melhores preços do mercado e professores especializados. E tem muito mais, viu? Para os alunos dos cursos técnicos em estética e podologia, workshops totalmente grátis. É um presentão, não é? É a Paulista turbinando o seu conhecimento. E não para por aí, tá? Matrículas grátis em quase todos os cursos profissionalizantes. Já imaginou matrículas grátis pra você investir aí na sua formação e comensalidades a partir de 140 reais? Nossa, tudo isso com a qualidade que só a Faculdade Paulista de Estética e Beleza tem. O que é que você tá esperando, hein? Vem ser estrela na Paulista você também. O lugar certo pra quem quer se profissionalizar, ganhar dinheiro e ter independência financeira. Fica localizado, sabe aonde, João Pessoa? Na Odom Bezerra, ali, 333, no Tambiá. Fácil de achar. E em Campina, na Dom Pedro II, 119. Campina Grande, minha eterna rainha da Borborema. Simples, simples de achar. Vai lá na Paulista você também, tá? Voltando aqui pro urso, eu queria que você dissesse quais são as redes sociais que o pessoal precisa saber pra te seguir, pra acompanhar vocês. Lá tem fotos de todos vocês na arte, tem vídeos. Enfim, fala um pouquinho sobre as redes sociais de vocês, os contatos pra quem...